Um trauma que é difícil de superar Chegando do supermercado, passei na farmácia, que fica aqui perto, farmácia E quando entramos, fechamos ali o portão, estava na metade, eles entraram Mais ou menos metade do portão fechado já, entraram os três Dois entraram aqui para a sala, um ficou lá na garagem E foi assim, perguntando se tinha mais alguém na casa, super nervosos É terrível, é terrível a insegurança que a gente vive Não tem mais como viver em paz, a gente fica com a saúde também até comprometida Porque a gente vê, acontece com os outros, a gente, poxa, não imagina o que vai acontecer com a gente Quando acontece, a gente sente o que os outros também já passaram E daí vem o sentimento de pavor, o sentimento de impotência, medo, você vive assustado Esta senhora, desesperada, foi vítima de bandidos armados Eram três bandidos em duas motocicletas Eles vieram daquela direção Aqui, nesta casa, a família vinha chegando O portão ainda estava aberto Eles aproveitaram a oportunidade e invadiram a residência O objetivo dos criminosos era levar o carro da família Ah, eu pensei que fosse morrer, que eu tinha a vida da minha filha Eu gostava muito da minha filha, muito, em todos, mas principalmente dela Você sabe esse sentimento de mãe com filhos, né? E eu pedia por favor, não faça nada com minha filha, não faça nada com nenhum Não faça nada com minha filha, eu pedia várias vezes E ele, tem mais alguém na casa, tem mais alguém na casa Isso é terrível Terrível Não desejo pra ninguém Jamais Deus me livre A filha da funcionária pública estava dentro do quarto Quando foi surpreendida por um dos assaltantes Só apontaram a arma pra mim Falou que não era pra mexer, pra mexer, pra ficar quieta Que era um assalto Eles falaram o que que queriam? Falaram o carro Que eles queriam que eles vieram em busca do carro Como é que é passar por uma situação como essa? Ah, é horrível A gente não se sente segura dentro da própria casa Além do carro, os bandidos levaram relógios e celular Tentaram levar também a televisão da sala Mas não conseguiram Todos preferem não se identificar e nem falar onde moram Mas o crime aconteceu na zona sul de Teresina A polícia foi acionada Mas até agora o carro não foi recuperado Por causa do medo, mãe e filha vão mudar de bairro E é assim, a gente não se sente segura de morar mais aqui A gente quer se mudar pro condomínio fechado Porque toca a hora pra já acontecer de novo Fica com trauma, né? É Pensa em sair daqui também, né? Isso sim, sem Deus, o quanto antes O quanto antes É isso? 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 É isso?